Olá, bem-vindos de volta. Então agora a gente vai explicar como exportar o arquivo IFC aqui do CPCAD, tá? Essa estrutura, ela tá um pouco estranha aqui, com vários tipos de fundação diferentes aqui, né? Vários tipos de laje, porque a gente tem um curso de CPCAD, então a gente altera ela aqui em diversos momentos para poder desenvolver as atividades de aula, tá? Então é uma estrutura que tem laje treliçada, maciça, nevurada, que tem tubulão, blocos sobre estacas, sapatas, tá? Mas vamos lá para como exportar essa estrutura. Muito simples, a gente clica aqui, ó, IFC, tá? E aqui a gente tem os parâmetros e a gente já sabe que a gente precisa utilizar o IFC 2x3. Aqui a gente define qual é o local que a gente vai exportar, para onde, né? Para que pasta, tá? Tem algumas opções aqui, eu também não costumo alterar aqui, ó, por exemplo, exportação dos pilares. O extremo do pilar é definido como a face inferior da laje ou viga da planta superior. Eu prefiro colocar somente isso aqui que eu mudo, ó, o extremo do pilar é definido como a face superior da laje ou da viga, né? Porque o pilar, ele passa direto, tá? E aqui também é bacana, ó, que a gente pode exportar as vigotas de lajes, blocos, enfim, vazios, tá? Faça os testes aí com a sua estrutura e vê de que maneira chega melhor lá no auge. E aqui a gente simplesmente dá um aceitar, exporta e pode fazer o upload diretamente através da plataforma web.